Surpreise, motherfucker! Eu matei ele, peguei o Bruce e matei o sapo. O cara ficou muito triste. Fora, Jamal! Minha tola que eu te carrego. De manhã, quando acabava a festa, virava um restaurantezinho. Que porra é essa, mano? Que moleque doido, mano. Eu não vou nisso aí, mas nem fudendo, mano. Imagina, tu acorda de noite assim... Você tá babando assim, o cara vem com o palo na sua boca, mano. Tu é louco. Eu mordo o palo do cara pra ele largar a mão do seu otário. Caralho, babonha. O cara já dá logo aquela mordida já, hein? Tá na cara mesmo, né? Aí sim, hein? Cara! Deixa eu matar o cara, porra! Caralho, mano! Que precoce, velho! Ainda pinga em mim, filho da puta! Deixa eu matar o cara! Ainda pinga em mim, jumento do caralho! Eu Davi K, se você não vai! Animal! E agora temos o Song Request. Quem quiser vir aqui e pedir as musiquinhas, pode pedir. Outra notícia que eu tenho pra vocês é que, mano... O pai tá cada dia mais chimpado. André se faz. Rapaziada! Porra! Caralho! O cara soltou! Ai! O cara soltou! Ai! Pena é importante! Cor é sempre bom! Isso aí, velho! Falou! Vou formar mais madeira! Bom, eu tô... Não, 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 não! Lá no... Ah, mano... Que código vai vazar? O código que eu já peguei e já loguei? Cês acham que eu sou juvenil igual ao Yoda? Pelo amor de Deus, né chat? Eu já loguei, já vi como é que é, fiz login... Cês acham que o Yoda me chamou pra jogar por quê? Eu não tenho dois, porque é igual ele, né? Eu tenho no mínimo cinco mil, velho. Super Sayedinho e bate 20. O chat ainda falando... Ai! Código! No código! Mal sabiam eles que eu já tava cinco passos na frente. O iodismo tem muito pra aprender comigo, velho O piritismo é a maior fonte de sabedoria Sabedoria no universo Ah, Leluke Ribeiro Seja bem-vindo, meu parceiro Que possamos ter você aí mês que eu vou Mesmo conosco Mesmo que vem conosco de novo Pagou aqui a fala Relaxa, irmão, tudo vai dar certo A gonorreia vai passar, fé em Deus Ah, é você, doutor Caramba, temos um médico no chat que não é sub Olha só que filha de uma mãe Tem problema usar clipes da sua live no meu canal do YouTube? Não, fica à vontade Mas se daqui 5 anos eu te processar e pedir uma multa bilionária O pobre é meu é seu Nunca faria isso, amigão Fica à vontade aí Oh, animal do caralho Eu quero o salve da gente Vou assistir você dar o salve e ir pro lado rapidão Salve, meu parceiro Aí foi pique, hein, mano É ele mesmo Se visse pelo menos um comentário meu eu daria o Prime Mas nunca vi Luke Ribeiro, hoje é seu dia de sorte, papai Pode vir Vem, escorrega Mano, numa matchup de P. Jack e com 3 Lizes, velho O Jungle que chegar primeiro ganha o jogo, velho Sem meme São dois animais jogando, velho Ai, que cara bom, velho Ai, mano Ai, que que eu fiz, velho Jesus What is this? Pimenta é muito bom Sabe tudo O cara é uma lenda Viva Pô, agora eu quero ver a Zoe pôcar o meu time Fora a deposição, Zoe Deus mil, velho Deus mil, velho O meu Ai, ai Tá difícil jogar contra o meu chaco, família A pessoa é uma linda Ah, Ai Ai, ai Teve Ela vai tomar no Quiz Som Que aquilo me deixou nervoso, mano Cuidado, Sky, cuidado Tem um banheiro lá Espera ele virar Ai, que raiva, velho Mano, não tô botando, velho, que o Yoda passou isso aqui, velho, com uma canoa, velho Ele passou na força do ódio, o Yodaão, aqui, hein Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, atira, filha da puta Atira, cara Atira, cara Atira, pimenta Ai, meu Deus do céu Vai embora, porra, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, exercício, seu animal Ele é mais ninja que o ninja Se tivesse um concurso de ninja E o ninja entrasse, o Júlio ganhava do ninja Ele perde, ô, Júlio, senta aqui, Júlio Senta aqui, senta aqui Nossa, eu não vou te tirar desse lugar, qual é, mora Ele já saiu, vai lá, vai lá, velho Nossa, que coisa triste de tirar, seu filho da puta Não chega lá, flecha, não tu chega Ih, chegou Ai, tô mutado pra caralho, pedindo flecha Beleza Ah, agora você quer flecha Ai, eu morri Mano, se pegar minhas flechas, velho A chapa vai esquentar, mano Não, na moral, na moral Eu clico em IP, conectar, parece que não vai, mano Flecha o jogo e abre de novo Nossa, TTC, porra, trabalha no Baidu, né, velho Caralho, que o... Chuping no cu só quadrados Horroroso Acabou o LOL pra mim, velho Que fase, que fase, que fase Só quadrados me dando rage Acabou o LOL, velho Ah, vai tomando... Ai, que porra Spike, portada Se fica daqui Aqui 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 Obrigado.